Eu fiz os meus versos E escondi de ti Fingi te amar Mesmo assim eu sofri Tudo pra não ficar Nessa linha eu sou de dão O amor faz coisas que a gente Não tem mais fácil Na razão O tempo Que juntos ficamos Passou rapidamente Parece que eu estou vendo Eu curar a minha solidão Com seu amor Tudo plantado Se encontrou A solidão A solidão faz morada Ela se mudou Meu perigo armei Pensando no amor E o dia O tempo nos atras Por ela eu troquei E finge que sou feliz Eu finge que sou alegre Nada medido O tempo Vai Chegar Que o verdadeiro amor Talvez tenha Volta 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 Ainda 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 Tem Tanta Esperança Lenta Que O que resta E O dia Volta Vão Volta O meu Traço Tem Um dia Que a porta se abra e ela caia No meu braço, eu sou Um cara tão feliz Esperando que ela cheguei a rir Que me amou Novamente No meu braço, eu sou Esperando que ela cheguei a rir No meu braço, eu sou